oi sou o pai de Zatã Sotarra o Jair de Spaulders a engenharia e eu não sei se ele fez um MIT, acho que tá um MIT o que eu acho que tá, o MIT o pessoal ele vai subir na época esta temporada em Júlio de 1958 meu perfetio é white cardilha com dele também e João de Zatara ele... é... vai lidar como mágico en vai se ver em quê ele... e também é com uma pressão de filme é muito semelhante a marca de imagem que Zatã Sotarand Seu líder da Ruan, eu vou ter as suas primeiras aventuras. O sonido da Tata também tinha poderes mágicos gêmeos. Não é legal, mas a gente já deve ser, a gente não falou mágico. Falei falar contada, eu podia ver coisas, vezes que podia escrever, não é chamado que o Priflitz. Fala contada. Eu adoro desenergizar a Tata, tem nomeitações. margit des magique mandágua é o mágico né eu acho que ela estava fazendo desinformação da época, mamãe em março, da cara de cómics, esse bototô também foi dado a ele, eu porque é doutor da metforma, ele disse que o válido antigo de nada da Vinci, já isso, não está adianto, valeu os diatos, cuidados da frente, com medo da segurança, tratando de subir absolutamente, nacional magia, espiritualmente, ódor, agora aqui, uma mensagem, mas... Aí ele procurou as atanas, fede, mamãe, hominag, pisaram, pássaro, bósou, 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 E aí Ainda ninguém morreu da caneguze Se eu lembro de dar uma língua de ninguém não Fuscou os braços finais Ele devem ser como um grande peça de mal Além de um biso Menino Vintes, Maior, Ficado do Barboista Um bom estar Também afetite Também a Animi Tem papal dos planerrinhos Acho que a gente devia levar exatamente Ainda não gostei Não deixei exatamente Ainda não gostei Mas o que a gente vai fazer Então ela vai tomar parização Que ela foi envolvido Pessoal, gente Percebe duas vezes O primeiro nome é um de Sauron Que a Zatarra convence a morrer Não quebra de modo O Sauron que quebra Numa morte A Zatarra E toma efeitos de si Morrendo um dos aspectos do futuro que eu vou usar na mesa para se poupar na frente da sua filha. O legal é que eu vou usar a detenção de todos os tipos de auto-comandos de emoção mesmo. Trabalhamos os efeitos de rejeitos futais, suficientes, no meio de uma ocupação mística, ampliou um pouco mais ou menos os supernotas que torna-se no meio de frente a isso, e a imagem alimentada só. Eu vou fazer vídeo origem da Satana em breve. Que filme eu apareceu? Não é o filme Stark? Como é esse que ele vai aparecer neste filme? Ele só ainda vai aparecer no Esmantil. Ele é da Hex. Ele não vai estar ... Ele vai aparecer no Esmantil. Ele vai aparecer no Esmantil, mas acho que no Esmantil, ele vai aparecer no Esmantil. Eu acho que ele já morreu. Mas é jovem, ele é ter em árvore se apertar. se você quiser saber quem é o seu destino tem um vídeo do vídeo origem e ele vai ficar mais vídeo mais viu né é difícil ficar lá mas é super real e eu achei interessante fazer mais esse vídeo deixa eu lá e se eu acho assim